Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Brasiliense e Grêmio É isso aí pessoal, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2021 É isso aí, lembrando que no jogo de ida o Grêmio venceu o Brasiliense por 2x0 E agora pode até perder por um gol de diferença que avança a próxima fase da Copa do Brasil E é o Brasiliense, precisa fazer aí no mínimo 2x0 para levar a decisão aos pênaltis ou 3x0 para garantir a classificação E é isso aí pessoal e o Brasiliense já saiu jogando Vamos lá, bola rolando Vamos ver aí esse jogaço O Brasiliense que estreou no último final de semana na Série D do Campeonato Brasileiro Já o Grêmio conquistou o título da Recopa Gaúcha, podemos dizer assim Recopa do Rio Grande do Sul Vamos ver esse lance, dominou, segurou o Luquinhas Ele está jogado aqui pela direita, tem a marcação em cima Corta por ali A equipe do Grêmio Grêmio também Vem se preparando aí para a estreia do Douglas Costa Também está no mercado procurando outros jogadores para reforçar o seu elenco Jeromel Toca para Juan Abertura aqui na esquerda Diogo Barbosa Domina O tempo vai passando Já estamos com 12 minutos de partida Por enquanto 0x0 Valeu ali a pressão É lateral para a equipe do Brasiliense Jogado aqui pela direita Dominou, segurou, tocou para a peninha Pode ser um grande lance Olha o Brasiliense chegando Vai bater para o gol O bate-rebate E teve falta Falta e falta boa Falta para a equipe do Brasiliense Tem peninha na cobrança Jeromel está bem aqui, bem na reta Vamos ver se pintar ali uma movimentação de jogadores Ele sai ali de trás da barreira Tem peninha na cobrança Vai bater para o gol Na trave Olha o gol Olha o Brasiliense Gol No Brasiliense Na fazer o primeiro por aqui na boca do jacaré Para descontar a diferença Para em busca da classificação É o Brasiliense fazer o primeiro Aí a cobrança de falta A cobrança de falta Tocou no travessão Voltou no goleiro Bateu na trave E no rebote Chegou fechando muito bem para ali O jogador do Brasiliense Para fazer o primeiro É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Brasiliense 1 Grêmio São Paulo Também o Atlético de São Paulo Também o Atlético Goianiense Superando o Corinthians Danel Danel Lá atrás E aí Com espaço a batida Só tirando do goleirão É mais um DN Bruno Nunes Mais o segundo da partida E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Brasiliense 2 Grêmio 0 O Grêmio tem que ficar ligado É Copa do Brasil Grêmio que é pentacampeão Da competição Tem 5 títulos Sabe muito bem como funciona Maicon Tentou tapar na frente Diego Souza dominou Abriu para Ferreirinha Tenta jogar daqui Pela lateral Vem trabalhando a equipe do Brasiliense Erra na sequência Olha o perigo Ferreirinha segurou Trouxe para a meia Clareou Pressura em cima Marcação Tenta a jogada Zotti Chega firme Tenta o corte Essa bola vai sobrar aqui Para Ferreirinha Ele cruzou lá dentro Corta a zaga Maicon Toca para a Luca Silva Vem procurando espaço Matheus Henrique Devolveu na frente Dividiu Brigou Uma batida Salve O goleirão Grande defesa Se segura Por ali do jeito que dá A zaga do Brasiliense Para manter esse resultado Pode ser o último lance Do primeiro tempo Tentou o tapa ali na meia Intercepta bem a marcação E arbitragem a ponta Final Essa galera Final de primeiro tempo Por enquanto Brasiliense 2 Grêmio Zero E é isso aí pessoal E o Grêmio Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É vamos ver se o papo Com o Thiago Nunes Foi eficiente Se o Grêmio volta Está ligado para esse segundo tempo Ferreirinha Tocou fez um 2 Fazer o primeiro do Grêmio Partida É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imo 18 Você tem Brasiliense 2 Grêmio 1 Vamos ver aí a postura do Grêmio Que quer mais Luiz Fernando Tocou para Diego Souza Vem na movimentação Ferreirinha Segurou Tentou limpar Ficou ali pedindo falta Arbitragem Mas não seguiu o lance Didira Protege Segura Chega firme Jeromel Vem trazendo o Grêmio Para o ataque Tocou Acabou errando o passe Tentou achar ali o Diego Souza Rafinha Juan Michael Vem distribuindo o jogo A equipe do Grêmio Pode ser um grande lance Diego Souza Segurou Abriu para Luiz Fernando Tentou levar na linha de fundo Chega firme aqui a marcação Não consegue a sequência Peninha Toca para Keenan Mario e Rink Keenan Peninha O Brasiliense precisa voltar ao ataque Por enquanto esse resultado Vai dando a classificação à equipe do Grêmio Ferreirinha protegeu Segurou Tocou Sobrou para Diego Souza Ele tenta o giro em cima da marcação Vai bater para o gol Explode em cima da zaga Olha o lançamento É um toque de cabeça Lucas Silva Fez um 2 Na medida Vem avançando bem o Grêmio Tem a movimentação Abriu Aí a arbitragem para tudo E marca impedimento Posição irregular No ataque do Grêmio Vem Edmar Sucuri O goleirão fez um bom jogo Lá na arena do Grêmio Se não fosse ele O Grêmio já estaria com a classificação Garantida na primeira partida Luiz Fernando Fez um 2 Com Diego Souza Tem Ferreirinha Lindo passe Para o segundo Salva Sucuri Grande defesa A jogada foi rápida Eficiente E com qualidade Diego Souza Tocou na medida E Ferreirinha Tentou fazer É isso Canteio aqui pela direita Vai pintar a bola Lá dentro Se apresenta por aqui O Michael Diego Souza Vai para dentro da área Vem Michael Na cobrança Mandou lá dentro Tira a zaga Domina Rafinha Protege Segura E a movimentação Fez um 2 Rafinha Tentou a jogada individual Melhor para a equipe Do Brasiliense Não consegue sair jogando Olha o Grêmio chegando Belo tapa na direita Rafinha dominou Segurou Tem a marcação em cima Do Mário Henrique Tocou na meia Corta a zaga Do Brasiliense E tenta encaixar O seu ataque Chega firme Juan Sem brincadeiras Faz o corte Parte para cima A equipe do Grêmio Luiz Fernando Tocou para Diego Souza Ferreirinha Está com ela Tentou a batida Segura Um goleirão Que história lá para frente Buscando Bruno Nunes Jeromel Divide lá em cima Tem essa bola Diego Souza Tem Ferreirinha E Luiz Fernando Tentou tapar na frente Bola lá atrás Para o Sucuri Ele faz a ligação direta Sobe firme Para ali Jeromel Tenta ganhar essa bola Melhor para o Brasiliense Que não desiste Tem a última bola Pode ser o último lance Chega firme Para ali A marcação E faz o corte Luiz Fernando Traz o Grêmio Para o ataque Tem Diego Souza Pedindo bola para ele Diego Souza segurou Trabalhou com o Ferreirinha Veio na movimentação Diego Souza Bolsa Gol de empate Salva Sucuri Grande defesa E final De partida Brasiliense 2 Grêmio 1 E o Grêmio Está na próxima fase Da Copa do Brasil 2021 É isso aí galera É isso que importa É a classificação A próxima fase O Grêmio consegue A vaga Nas oitavas De final Será a próxima fase Lembrando que Na próxima fase Da Copa do Brasil Não tem chameamento Definido Vai ser sorteio E aí Quando sair o sorteio Eu trago aqui na aba Comunidades Aqui no Youtube Para vocês Também temos Nossas outras redes sociais Acompanhe por lá Tamo junto Um forte abraço E até mais É isso aí galera Ah falando aí Do Campeonato Brasileiro Se for só conferir Contra quem o Grêmio joga O Grêmio joga no domingo Às 16 horas Contra o Atlético Paranaense Lá Na Arena do Grêmio Fechou? Então é isso aí galera Forte abraço Tamo junto O canal Rodrigo Reino O melhor time É o seu